Fala galera, aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar de alguns ajustes que hoje a P. Games fez aí em alguns itens que sinceramente eu não entendi muito bem, tá? Olhem só, o dano do rifle de precisão pesado a estruturas foi significativamente reduzido, né? Ou seja, da barra de basicamente o dano a estruturas foi reduzido, já vou mostrar a conta exatamente e as granadas agora causam menos dano a jogadores e significativamente menos dano também a estruturas e logo depois eles falaram, continuaremos avaliando dados e seus comentários para quaisquer outras alterações necessárias esses ajustes de balanceamento no Battle Royale afetarão o dano do rifle de precisão pesada e da granada a estruturas no criativo e também no criativo 2.0, incluindo ilhas atuais que tenham esses itens e manos, a galera já ficou meio de cara com essas mudanças totalmente desnecessárias do nada e realmente, como eles falaram ali, foram mudanças sim bem significativas, tá? Olhem só o que o HyperX comentou aqui, que a granada foi pela primeira vez nerfada depois de 5 anos e agora tá causando somente 40 de dano a jogadores e não 100 como era antes, uma mudança de fato muito grande e 75 de dano a estruturas e antes era 375, rapaziada essa mudança na granada, sinceramente, eu não entendi, agora ela tá completamente inútil e olha só a sniper pesada, né? que o dano a estruturas foi nerfado de 660, 630 e 600, né? e no caso das 3 raridades, para 165, 158 e 150 Manos, isso aqui é muita diferença também e a galera tá reclamando bastante dessas mudanças e eu concordo totalmente porque, tipo assim, a granada agora já tá muito inútil muita gente, às vezes, nem gostava de usar granada, assim, porque ocupa um slot às vezes, tipo, não encontrava muito na partida às vezes é difícil causar dano também mas agora, tipo, ninguém vai levar porque não causa dano aos jogadores quase 40 de dano é, tipo, praticamente um tiro de rifle, né? tipo, não faz o menor sentido e também, né? só 75 de dano a estruturas é muito ridículo, rapaziada não vai destruir nenhuma parede, basicamente e a sniper pesada, né? um ponto muito forte dela era justamente, né? quebrar estruturas com apenas um tiro né? você podia fazer várias plays com isso e agora não será mais possível 165 de dano, né? o dano máximo que você vai poder causar com a melhor raridade dela realmente é muito pouco também é praticamente uma sniper normal agora, tá ligado? a única diferença é que causa ali, né? um pouco mais de dano a oponentes ainda mas enfim, né, manos eu também não gostei achei completamente estranho isso aqui a Ipkins fez do nada essas mudanças, né? comenta a sua opinião a respeito disso mudando agora de assunto, manos eu queria falar um pouco da skin do Miles, né? que muita gente tá comprando ali e tudo mais inclusive, né? também já quero agradecer a todo mundo que comprou aí me apoiando, de verdade mesmo agradeço de coração mas enfim, uma coisa que a galera tá falando bastante que eu já tinha falado inclusive aqui no canal antes da skin chegar na loja é um estilo do Miles com jaqueta, né? todo mundo que conhece o Miles sabe que uma marca registrada dele, vou dizer assim é a jaqueta, tá ligado? tipo, ia ser um diferencial bem legal também, né? pras outras skins de Homem Aranha que já tem no jogo beleza, né? o Miles em si já tem um estilo diferente, né? tem ali com e sem máscara já é bem diferente sim, né? de cada outro Homem Aranha mas acho que se tivesse um estilo de jaqueta ia ser bem mais legal porque de fato essa é a marca dele, né rapaziada? e olhem só essa concept feita aí pelo ReFortniter ele fez exatamente a jaqueta ali que a gente conhece e ficou muito legal muito legal mesmo tipo, a jaqueta em si não é nem só uma marca mas também é um estilo ali muito da hora, tá ligado? fica muito bonito nele sinceramente, eu acho que a Epic Games deixou a desejar nisso, tá ligado? porque era só ter feito uma jaqueta ali acho que não era trabalhoso e tudo mais muita gente falando que a Epic poderia colocar esse estilo no futuro, tá ligado? adicionar, quem sabe em uma futura atualização eu concordo com isso porém eu não sei se eu tenho muita esperança porque a gente sabe que a Epic Games coloca sim estilos a mais para skins do jogo só que geralmente são skins criadas pela própria Epic, tá ligado? é muito difícil a Epic adicionar um estilo no futuro para uma skin de parceira que foi lançada um tempinho atrás então não sei se isso vai acontecer com mais espero que sim a Epic Games olha aí a galera falando que realmente o estilo de jaqueta não poderia faltar, tá ligado? eu fiquei um pouco decepcionado não vou mentir ia deixar a skin realmente bem mais legal na minha opinião mas pode convidar também o que você acha aí dessa ideia e outra coisa que eu quero mostrar aqui é o primeiro teaser vamos dizer assim aí da próxima temporada porque apareceu então na Nintendo e Shop lá na Nova Zelândia essa imagem aqui já representando a temporada 3 desse capítulo 4 beleza? tipo assim essa imagem não revela grandes coisas mas a gente sabe que geralmente essa imagem do ônibus de batalha mostra no fundo algumas cores com relação ao tema da temporada certo? a gente pode ver que o tema ali ele tá bem clarinho tem até tipo meio que raios de sol ali tudo mais um pouco ali pro canto esquerdo tem meio que também veio uma iluminação então a galera tá falando que sim isso pode ter relação com o tema tropical que já vem sendo bastante comentado mas a principal dica que eu acho que mostra nessa imagem pra gente é que tem algumas rachaduras tá ligado? a gente pode ver rachadura ali no canto direito no canto esquerdo também eu acho menos que isso com certeza tem relação com o vulcão que vai estar aparecendo na ilha do jogo também então esse teaser aqui confirmando ainda mais pra gente essas teorias que elas vão se encaixar tá ligado? tema tropical com selva chegando o vulcão aparecendo no mapa também quem sabe mais área de deserto também vem sendo comentado com lagos assim coisa do tipo que se assemelha também com o verão coisas tropicais mas enfim acho que o que mais tá aqui nessa imagem com certeza é o vulcão se você foi muito fã do vulcão lá no capítulo 1 se prepara porque nesse teaser ele praticamente já foi 100% confirmado que vai estar voltando e galera recentemente completou uma semana do lançamento do modo ranqueado chegou faz pouquíssimo tempo e eu encontrei essa discussão no Reddit que o cara falou o que o pessoal tá achando já que se passou uma semana então já dá pra dar aquele feedback um pouquinho melhor muita gente falando que gostou achou o modo interessante mas pelo que eu vi a maior parte ainda tá reclamando tá ligado o que é um pouco normal como eu já falei vai ter melhorias vai ter ajustes também com relação a isso e o que a galera mais tá falando é com relação ao modo construção zero que não tem muitos modos ainda pra ser jogado e também pela demora de encontrar a partida tem gente que tá tipo no platina e já tá demorando muito pra encontrar jogos realmente esse é uma parada que a Epic Games tem que melhorar porque acho que desanima todo mundo tá ligado você ficar ali 15 minutos pra encontrar uma partida é muito tempo então eu acho que essa questão de achar a partida tipo geralmente nos rankings maiores lá tipo surreal e tudo demora pra achar isso assim como todo jogo os rankings maiores sempre demoram mais mas tipo no platina diamante que são ranks ali um pouco mais no meio ainda tipo acho que não pode demorar tanto assim tá ligado mas enfim acho que com essas melhoreias que a Epic Games vai fazendo o modo vai sendo cada vez mais aceito pela comunidade mas não se fico à vontade pra falar e também caso você já jogou em algumas partidas o que você tá achando dessa primeira semana da ranqueada e pra finalizar só falando a respeito da lâmina cinética ontem eu mostrei um bug muito crítico que tava rolando com ela por isso que ela foi desabilitada em torneios mas hoje ela foi desabilitada em todos os modos Epic Games comentou que colocaram a lâmina cinética no cofre até o final da temporada substituímos as tarefas semanais relacionadas com ela por alternativas e completaremos automaticamente as tarefas do sindicato relacionadas com o item beleza então avisa importante pra quem vai fazer missões aí com relação a lâmina e eu acho que a arma não vai mais voltar tá ligado porque é um item muito temático aqui da temporada se for colocado no cofre até o final talvez realmente demore muito tempo nesse voltar aí de fato pro jogo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande pros seus amigos pra todo mundo comentar o que acha aí a respeito dos assuntos que eu abordei aqui então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 tchau